Eles estavam entre as maiores estrelas das novelas brasileiras. Tinham fama e excelentes condições de trabalho. Mas infelizmente tropeçaram nas suas trajetórias e pagaram um preço muito caro por isso. Vamos agora conhecer alguns dos atores e atrizes de novelas que perderam tudo, ou praticamente tudo, nas suas vidas. Oh, Virgem! Quero ser feliz! Fique até o final, porque o que aconteceu com eles serve de lição para todos nós. O ator Marcos Winter alcançou um sucesso estrondoso logo no começo da sua carreira. Em 1990, ele foi um dos protagonistas da histórica novela Pantanal, da antiga TV Manchete. Na trama, o ator fez um lindo par romântico com a atriz Cristiana Oliveira. É o que eu sinto por você. Logo depois, Marcos Winter foi para a Globo e também fez novelas de sucesso, como Fera Ferida, O Fim do Mundo e A Indomada. Mas por volta de 2007, Marcos ficou cerca de cinco anos fazendo apenas trabalhos eventuais, que não lhe davam renda suficiente para se manter. Para conseguir pagar as contas, o ator revelou que teve que vender a sua casa e ficou morando de favor. Posteriormente, ele voltou a fazer novelas e sua vida deu uma leve melhorada. Ele se aborreceu hoje? Não, não. O Alberto não reage a muita coisa. Fica tranquila, foi só um pico de pressão. Ele pode ir para casa hoje mesmo. Há quanto tempo que ele teve o AVC? Joana Fon foi uma das atrizes mais presentes nas novelas da Globo ao longo de mais de 30 anos. Seu primeiro trabalho de grande visibilidade foi o papel da Rica e Holanda Pratini em Dancing Days, uma das novelas antigas da Globo de maior sucesso. A partir daí, Joana Fon seguiu numa sequência de grandes papéis, se destacando em produções como Corpo a Corpo, Bambolê, Roda de Fogo e Tieta. Mas tudo começou a mudar quando ela não teve o seu contrato com a Globo renovado e as dívidas começaram a se acumular. Ela, então, teve que vender a sua casa e os seus carros para se manter. Desesperada, ela chegou a pedir emprego no Facebook em 2016, quando já tinha 75 anos. A postagem deu um pouco de resultado e algumas propostas de trabalho apareceram. Eduardo Tornagui começou a sua carreira de ator chamando atenção pela grande beleza. Foi considerado pelos colegas e pelo público como um dos mais promissores galãs da televisão. Na Globo, o ator participou de novelas como Dancing Days, Vejo a Lua no Céu e A Gata Comeu. Eu não posso. Eu tenho teatro. Me diga uma coisa. O Horácio pediu para a Jo levar essa excursão? Olha, eu acho que ela se aborreceu comigo, viu? Eu interferi a favor da moça que foi despedida. Com o sucesso como ator, Eduardo Tornagui acumulou grana e vivia muito bem. No entanto, ele já disse em entrevistas que todo esse glamour também lhe trouxe problemas. Foi aí que ele recusou um novo contrato na Globo e passou a viajar pelo Brasil. Nessa brincadeira, o seu dinheiro acabou. Atualmente, o ator vive de bicos, recitando poesias nas ruas e dando aulas de teatro em comunidades carentes, no Rio de Janeiro. Dinheiro? Dinheiro, né? Você quer que eu saia correndo aí atrás de dinheiro, né? Olha aí, dinheiro. Quer saber de dinheiro? Eu tô cuspindo no dinheiro. Eu já dou um duro do danado pra ganhar o mesmo. Ah, falou, filhinha de Papai Rico, riponguete de Ipanema. Maria Gladys começou sua carreira no teatro ainda na década de 50. Nessa época, namorou um cantor de rock ainda desconhecido, chamado Roberto Carlos. Na Globo, ela participou de novelas e minisséries como O Brilhante, Bandidos na Falange, As Noivas de Copacabana, Senhora do Destino e Vale Tudo. Ai, tô com a minha cabeça. Minha cabeça tá estourando. Ai, eu não quero morrer. Calma. Ai, não me deixa morrer não, Raquel. Calma. Eu não tenho idade pra morrer. Alucimar, alucimar. No auge da fama, Maria Gladys largou tudo e foi passar uma temporada em Londres. Lá, segundo ela mesma, abusou de muita farra, bebidas e drogas. Quando voltou, foi se afastando cada vez mais da TV e se refugiou no interior de Minas Gerais. Logo depois, começou a enfrentar problemas financeiros e acumulou dívidas. Ao longo do tempo, ela precisou, inúmeras vezes, ser ajudada por amigos para conseguir pagar as suas contas. Eu vou acabar com você, com a tua irmã e com Ferreira também. Eu não tive culpa. Você sabia de tudo e não me contou nada. O ator Valdir Fernandes estreou na televisão participando de novelas de sucesso na TV Bandeirantes. Seu primeiro papel foi na trama de Cara a Cara. Logo em seguida, ele também faria parte de Ninho da Serpente e da histórica Os Imigrantes, quando viveu o auge da sua carreira. Pai, os hospitais estão cheios. Não tem cama, não tem ambulância, não tem mais nada. Mas filho, você não tem que sair por aí. Você mato. Eu não tenho mais nada a perder, pai. Na TV Globo, Valdir Fernandes participou da minissérie Grande Sertão Veredas. Sua carreira entrou rapidamente em declínio, quando no auge do sucesso, ele teve depressão e se entregou ao álcool. Sem convites para trabalhar, Valdir Fernandes passou a vender picolés na porta do zoológico de São Paulo. Em 2016, o programa Domingo Show da TV Record fez uma reportagem sobre a sua trajetória. Pinga, pinga é lá, cerveja, álcool, não, destrói, 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 você perde família. Infelizmente, Valdir Fernandes morreu no final de 2017, aos 65 anos, vítima de hepatite. Desiré Vignoli nasceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos, filha de uma diplomata brasileira e de um advogado americano. Ao voltar para o Brasil no começo da adolescência, descobriu o gosto pelo teatro. Na TV Globo, ela participou de inúmeras novelas de sucesso, como De Corpo e Alma, Mico Preto e Que Rei Sou Eu. Tá bom. Eu tô. Primeiro o anel. Não, senhora. Primeiro o beijo. Você não confia em mim? Não. A carreira de Desiré Vignoli começou a desandar quando ela passou a usar drogas. Os convites para atuar desapareceram e ela entrou em crise financeira. Para conseguir se sustentar, teve que ser ajudada por parentes, entre os quais o ex-marido, Luiz Gustavo. O auge das dificuldades da atriz foi quando ela foi presa por furtar a bolsa de uma amiga. Desiré Vignoli faleceu em janeiro de 2018, aos 52 anos, após sofrer um infarto em casa. As benzeduras da tua mulher não a resolveu nada? Até agora não resolveu, não. Ela reza pro santo, mas... As benzeduras dela é fraca. Não tem poder. Cláudio Corrêa e Castro é um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira. Ele esteve em mais de 80 trabalhos, entre novelas, minisséries e filmes, sendo um dos atores mais produtivos da sua geração. Na TV Globo se destacou em novelas como Força de um Desejo, A Gata Comeu e Dança em Dez. Cláudio Corrêa e Castro começou a ter problemas na vida quando se separou da mulher em 2002, e assim teve que deixar a casa onde morava em Niterói. Para piorar, ele já não recebia tantos convites para trabalhar e entrou em crise financeira. Com isso, passou a viver no Retiro dos Artistas, instituição que acolhe idosos em dificuldades no Rio de Janeiro. Ele morreu em 2005, aos 77 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Cátia D'Angelo foi uma das principais atrizes brasileiras de filmes e novelas na década de 70. Na TV Globo participou das tramas de Escalada, Anjo Mal e de seriados de sucesso como Carga Pesada. Tudo ia bem com Cátia D'Angelo, mas no auge da fama, ela pediu a Globo para passar férias na Europa e ficou por dez longos meses ignorando que tinha um contrato de trabalho. Quando voltou, foi colocada na geladeira e depois demitida. Para piorar, logo depois ela teve a sua casa na Barra da Tijuca, demolida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que alegava que a construção havia sido feita numa reserva ambiental. Hoje em dia, a atriz está com 69 anos, afastada da TV e vive de maneira bastante simples em Paraty, no litoral fluminense. Se eu te desse uma ajuda, tu topava e ficava ofendido. E aqui, ó cara, eu gostei de você, tá? Eu gostei. Tiago Baldini começou a carreira profissional como modelo e rapidamente migrou para a vida de ator. Ele trabalhou na Record, SBT e Globo, fazendo novelas como Carrossel, Eta Mundo Bom, Dez Mandamentos e Velho Chico. Infelizmente, no auge da fama e do sucesso, ele começou a usar drogas e sua vida desceu ladeira abaixo. Eu tinha tudo, Kleber. Tinha tudo. Tinha carro, dinheiro, frequentava os melhores restaurantes, viajava a todos os países, os melhores hotéis, tudo. Tinha uma melhor profissão. É, uma profissão. O ator chegou a postar nas suas mídias sociais um breve recado para os que estão prestes a cair na tentação. Quando jovem, perdia a fama pelas drogas. Pensa muito antes de usar. Algum tempo depois, ele teve uma nova chance e passou a atuar nas pegadinhas do João Kleber. Rapaz, está geladinho, não sei o canudinho. Eu estou vazio daqui, mano. Pô, mas você pediu coco, cara. Eu pedi coco com água aqui. Ah, você quer água? Não, aí, ó. Água aí, vacilão. Água aí, vacilão. Mas isso não foi o suficiente para Tiago Baldini voltar a ter uma vida normal. Algum tempo depois, o ator voltou a ser notícia por ter furtado um celular. De lá para cá, ele já foi visto morando nas ruas e vendendo água mineral em semáforos. O ator Rui Rezende teve uma das mais longas carreiras da televisão brasileira. Ele começou na antiga TV Tupi e, quando chegou na Globo, participou de novelas como O Espigão, Sinal de Alerta e Voltei Pra Você. Mas o seu papel de maior destaque, que é lembrado até hoje, é o misterioso e assustador Professor Astromar Junqueira, na novela Rock Santeiro, da TV Globo. Oh, virgem! Espica te espera! Então, gostaram? Com o passar do tempo, os convites para Rui Rezende atuar foram ficando cada vez mais raros E o ator entrou em dificuldades financeiras. Sem ter como se sustentar, com mais de 80 anos, e depois de passar 13 anos morando sozinho, Ele decidiu pedir abrigo no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Olá! Aqui é o ator Rui Rezende. É só para dizer que eu estou chegando ao Retiro dos Artistas. Por enquanto, está tudo correndo bem. Estou me adaptando, colocando as minhas coisinhas e... Quero ser feliz! Esses são alguns dos atores e atrizes que enfrentaram ou ainda enfrentam dificuldades nas suas vidas. Sempre é bom lembrar que o que aconteceu com eles serve de lição para todos nós. Se gostou do vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de